nobrute lutando pro players é esse daqui eu tinha visto é aberto aqui no pc para deixar salvo só que acabou que eu nem reagir eu acho que foi ontem e aí contou como se tivesse assistido mas eu não assisti nada não tá bom né deixa eu ver como tá meu microfone microfone compressor não não é isso daqui não aqui ó aí pô tava baixão em rapaziada e ainda bem que agora que eu vi o chat tá todo mundo falando que o meu fone tava baixo é ainda bem que não tava tocando nenhuma música nem nada né então tá de boa moleque ó branquices branquição na minha cara pronto ficou bem já começou daquele jeito viado cara esse jogo tropa 100 200 300 400 e tem um 100 aqui atrás escondido ó 500 de dano cara não morreu ele vai morrer morre morre por favor e aí a reação do nobru são as melhores a botequinha poste esse vídeo aí meu deus mano olha essa botequinha ela não morre tropa a botequinha e tiktok Onde tem pecado Tá louco essa porra Tá louco, meidão, tá louco Oxi O cavalo é maluco Tá liberando porte de arma aí pra rapaziada do fluxo Me dá uma Taurus aí também Que eu tô querendo, pô Oxi, morro de medo de ficar aqui sozinho em casa É bom que se alguém, né Se alguém entrar aqui, eu já chamo logo pro X1 Se eu tiver armado, me dá uma Taurus também, pô O Mano Max tá de pistola, tá tudo Agora pronto Por quê? Direitos iguais Ele não vai preso não, hein Só aqui eu faço isso Só aqui eu faço isso Só aqui eu faço isso Lava ele de novo Oh, Mano Max Que isso Usando camiseta extra P, velho Extra PPP aqui, ó, pra mostrar os músculos, velho A camisa ali, cabe nele, tropa Fica parecendo um... Eu vou nem falar, velho Que isso Qual é o Tim, malucão? E o vídeo tá baixo Dá muita raiva, Mano Eu reclamo disso todo dia, mano Pô, parece que tudo deu errado pra nós Só não é cara Ó o squad da lenda Vick, CPF, Fábio e CPF Dois, dois, dois... Sorte Sorte que tem um vivo Nem era do time dele Caralho, deixou na voz, velho Deixou Zero dele Ah, mano, que porra é essa, viado Caralho Deixa eu ver se eu entendi Ele tá tentando montar o squad Aí mostra o código de equipe, ó É automático agora Antigamente você tinha que apertar aqui E aí mostrava Ô, moleque rato, viado O que passa na cabeça... Mano, eu queria saber o que passa na cabeça De um cara desse, meu brother O que que passa na cabeça de um cara desse Tá ligado, velho Olha lá, olha lá, viado Criança encafetada, velho Certeza que tem aquele dentinho pra frente Poxa, pô, esse anúncio ali, Fred Tá maluco, hein Que forma é essa, velho Tá que a porra, tropa Plataforma tem jogo de aposta Tem filme, tem jogo de futebol Tem tudo, cara É, molecada Teve um 4v4 apostado Entre o time do Bach e o time do Ghost Simplesmente A única coisa que o Ghost O som tá baixo ainda, rapaziada É chover, velho, cara Se liga o que ele fez com o time do Bach Esse cara é doente Esse mano macho sem problema Galera, isso daqui é excesso de testosterona, velho Fica tomando bomba aí, ó Fica todo, olha lá Traço na parede É testosterona Vocês acham que essa massa muscular vem da onde? Meu Deus, meu Deus Você acha que o apelido é cavalo por quê? Fica tomando remédio de cavalo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Não se segura, meu Deus Ele não se segura Qualquer motivo Ah, vou ali traçar a parede, tá ligado? Isso daqui é medrambolona GH É durateston É deca, tá ligado? Tudo esses produtos de ciclo acadêmico, mano Olha como fica É por isso que eu não tomo, tá ligado? Olha o jeito que fica Vai nascer um tijolinho, cara Que pariu Double kill Double kill Double kill Isso não vai ter acontecido Eu nem sei, não, eu morri Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, morri quase de novo Olha aí Entendeu? Minha dá um ufro da puta aí Caralho, eu achei que eu dei A minha dá um ufro da puta aí Desgraça Fui ele de novo Meu Deus 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 Olha lá, olha lá, olha Comendo um árvore Mano, tá na cara de vocês Só não enxerga quem não quer Esse cara tá usando veneno, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Confiança, mano Dá confiança pra eles Confiança Ó o Gush, que parada Pula botando Pega esse bosta 40 Pega o final Taka move o final Tchunai me, mate Tchunai me Eu dei um tiro O Bax só usa essa roupinha, né, miada Eu vejo vários clipes dele jogando 4 p4 Só com essa roupinha aí, mano Será que ele me enjoa, não? Tomei mil do Gush Pô, assim, eu usando essa roupinha aí Mais de dois dias Meu chat tá enchendo o saco Pra eu tirar, mano Subi x1 Subi x1 Eu tô usando a minha skin fixa Já tem o quê? Dois dias Galera já tá metendo o louco Troga desse cara Troga Ele tá cilisto mesmo, miada Ó lá, ó lá Ele vai traçar alguma coisa, miada Ele vai sarrar alguma coisa, ó Ó lá, ó Que porra é Ó, ó Bicho é maluquinho O cara tá se divertindo Caralho, ó Ó, parando pra pensar Por um lado Ai, que cara de tarado Esse cara tá tomando remédio de cavalo Por um lado é até legal Tá legal que você fica com um pico de energia, né Pelo que a gente vê ali Do nosso amigo Mano Max Você usa uns veneninhos Você fica com um pico de energia Eu vou usar uns veneninhos Pra fazer uma live também No prumo, tropa Vocês vão ver eu aqui Tá ligado? Nossa senhora De cabeça pra baixo Eu vou fazer live planta no Bananeira Você pode fazer o que você quiser Mas você não engana a molecada não, cara Engana a molecada não Usando a porra do meu nó Qual foi aí? Esse era o vídeo do GB, minha Do GB lá dos 10k de Dima Você pode fazer o que que você quer O GB puto chorando, meu Nossa, esse vídeo é muito bom Olha aí, que salve rachando o pico Acabou falando que ia dar 10 mil diamantes Pra cada jogador O Serol contou em um podcast Como ele acabou perdendo Meio milhão de seguidores Em somente um dia Perdi cerca de Caralho, o vídeo em si tá baixo Não é, tipo Tem alguns tem que tá alto Alguns tem que tá baixo Igual TV Quando você tá assistindo filme No diálogo é mó baixo Aí você aumenta o volume Na trocação de tiro Moleque parece Tiroteia no teu quarto Meio milhão de seguidores em um dia Por causa de diamante no Free Fire A senhora lançaram uma campanha Dentro do jogo Que a campanha era a seguinte Vai lançar uma campanha Que a Garena Que é dona do jogo A produtora Vai dar 10 mil diamantes 10 mil diamantes deve custar Sei lá Vou chutar aqui 2 mil reais Alguns influenciadores Ah, lógico 10 mil diamantes não 2 mil reais não Dá uns 400 contos Disso de má fé Pra poder postar vídeo E falar Garena vai dar 10 mil diamantes Pra todo mundo E não sei o que E blá 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 E curou o inferno Pô, como é que vai dar 10 mil diamantes Pra cada jogador Que joga o jogo do universo Acabou o jogo O cara que ganha 10 mil diamantes Ele nunca mais gasta um real no jogo Eu falei Rapaziada Vocês não vão ganhar A porra do diamante Dá 2 mil diamantes Pra cada um E tal Não sei o que E aí o pessoal começou Nós que te colocamos aí E você tinha que brigar Pra defender a gente Você tinha que apoiar E não tinha que falar isso Você tinha que brigar Com a galera Pra dar o diamante mesmo E falar Rapaziada Não tem O diamante Aí na clipada Botando eu falando isso E um monte de gente Me xingando Eles tiraram a parte Que eu falei Tá vendo esses caras aqui E bota só eu falando Vocês tem que Vocês tem que trabalhar E não sei o que E tal Vira tudo O maior hate da história Por causa da 10 mil diamantes Que até hoje não deu Mano Esse bagulho de 10 mil diamantes Eu lembro como se fosse ontem A maior loucura do mundo A galera realmente Acreditou que cada um Do jogo ia ganhar 10 mil diamantes Nossa Isso foi maluquice Não tinha nem como Mas não sei o porquê Na época fazia sentido Na nossa cabeça Sei lá Vamos ganhar 10 mil diamantes Fazia sentido Hoje em dia Parando pra pensar Cara que loucura Como é que o jogo Vai dar 10 mil diamantes Pra cada jogador Tá maluco Eu sei lá Se fodeu Ai que bonito Isso daí é onde? É no PPG? PPG ali no Rio Do lado da Rocinha Cai bonito Mano Olha a paisagem Cortando o cabelo na laje Tomando uma gelada Você é louco Namorei Fiquei supendo agora Dois meses Ah deve estar sofrendo Não dá nada Sabe que tu aí está mamando Eu tô meio sabe disso Tentou beijar mesmo Foi pra cima mesmo Deixa eu ver É a raja que tá aliviado Vem gente Meet and greet Com a racha Do Yuri Caralho Pera pode vir Ela tá aqui Que esse cara aqui mano Tá aí o seu viado Mente e glente Guarra Hã? Tem alguém Tô indo abrir a porta Já peguei pra me defender Já Abrir a porta? É? Tem câmera aí? Não E agora? Eu não vou ficar lá embaixo Sozinho Vé safar aqui Que você não vai sefaquear alguém Calma aí Tem gente tentando invadir minha casa Algum pedaço de maçã Se eu descer uma mão Ele é cara Se eu descer uma mão Ele é cara E alguém tentando invadir minha casa O cara com uma tábua de cortar carne É o escudo do Capitão América Nossa O bug do Da prancha Vé Isso daí é bizarro Já arrumaram já Né? Caralho Esse cara não morre Não morre Olha lá Os moleque de boazão Em cima da água Que porra Essa viado Corre 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 Finaliza Finaliza Costa 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 Estradil 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 Caralho Que da hora Mano Mano Eu sou imorável Eu sou imorável Eu sou imorável Eu não morro No take passado É ele xingando Pra caralho Esse cara É de cima da fronte E agora ele usando É tema Enfim É hipocrisia Parece um Tô louco Tô louco Té aqui Té aqui Té aqui Chora Carro No mesmo Nice Esse é o Mendes Vai tomar um bandeirão Toma Tomou um bandeirão e sai correndo Bandei um bandeirão e sai correndo E fuzilou o Luque E fuzilou o Luque Essa era uma contratação do Fluxo Cadê o Raphis pra jogar com o Raphis Mano Você já experimentou colorau? Você já virou esse clip chat? Mano O Raphis era a melhor dupla de streamer do Free Fire De todos os tempos Nossa Eu chorava De chorar de rir Assistir na live Se for senha Um asterisco Essa mini Eu quero um fone desse aí Pra fazer live Chat Não quero ficar mais usando Esses headsets grandão não Parecendo uma gelindina Eu quero Alienígena Alienígena Eu quero usar esses daqui Tá ligado? Primezão Só no ouvidinho aqui Só o necessário Só o básico Tá ligado? Não quero ficar com esse negócio gigante aqui não Não dá nem pra usar um bonezinho Fazer um style Tá ligado? Não dá nem pra ver o alargador Sabe como doeu pra eu colocar isso daqui? Doeu pra caralho Aí eu vou fazer live Não posso nem mostrar a parada Fashion Não aguenta não rapaz Eu posso perder no Free Fire No boxe você não aguenta não Suave Eu posso perder no Free Fire hoje Mas no boxe Pode vir Eu ia te pegar Só Eu ia te dar só uma retada de lado Eu ia nem usar Eu ia te pegar no leão Eu ia falar Bate Bate Terror dos Pro Players Mano Com certeza o Nobruzeira Tá com uma mira bem da suspeita Nobruzeira O homem ficou maluco Tá com a mira doida E colocou os Pro Players Mano No bolso DT1 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 Ah caralho É bug É bug Esse pulinho é burraco Que isso Mano que difícil 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 DT1 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 Caralho Sinobruta de hack Juro viado Meu bruto tava no semulador De pouco sense Viado Hum Remulador de hack Esse aqui Ô Remulador Remulador viado O cara me passou Bagulho símbolozão Da Logitech Viado Falei que isso Mano DT1 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 Aqui na frente Vem na mo... Vem na mo... Opa Que rod da hora Que rodada pra gravar Um cozinho Jogado Tem um cara Que louca Eu não acho Nenhum Um tiro Um tiro Viado Um tiro Caralho Vem na mo... Vem na mo... Ô Esse aqui não tá puro não Boa mano Se isso aqui tiver puro Eu sou a geladeira mesmo Ai calhar Terror dos pro play nada Irmão Esse Nobru aí é comédia Comédia esse Nobru Ô Nobru Fala Nobru faz tempo Nossa senhora Fala nisso mano Esses dias Aí rapaziada Esse foi o vídeo Tá ligado Deixa o likezão E se inscreve no canal E tamo junto Até o próximo